Certa vez um agricultor estava trabalhando em sua fazenda, escutou pedidos de socorro. Ele então foi ver o que era, era uma criança no atoleiro, ele socorreu essa criança. Um dia após, o pai dele muito rico foi oferecer algo a esse agricultor, ele não quis nada. Então o camarada rico disse, eu vou dar ao seu filho a mesma educação que eu vou dar ao meu filho. Ah, formando o filho do agricultor num médico muito popular. Passou os anos, aquela criança que estava no atoleiro adoeceu e foi aquele médico que salvou a vida dele. Vale a pena fazer o bem.